aqui, Miola, tudo bem? Opa, bom dia, Rebeca, bom dia, Maura, boa semana para nós. Bom dia. Obrigada, querido, bom dia. Boa semana para nós, muito bem-vindo. A gente terminou a conversa com o Plínio falando sobre o caso Abin. E na semana passada, ou nos últimos 10 dias, pelo menos, você tem escrito artigos com grande repercussão, não tem tido grande, não está assim, não tem um milhão de leitores, tá? Mas eu sei que tem tido um índice de leitura bem alto e repercussão muito grande nos bastidores da política, nos bastidores da política institucional e aqui em Brasília, que é você estabelecendo a ligação entre o caso Abin, o caso do software espião israelense e o exército, né? Que é algo que não tem sido tematizado. Explica para nós, Miola. É verdade, Mauro. Então, isso foi feito, eu fiz um levantamento e observo que são dados ainda parciais que dizem respeito a uma única empresa e um único dispositivo de monitoramento, que é o FirstMile. E esses dados demonstraram, obtidos junto ao portal de transparência, que o principal adquirente dessa tecnologia junto à empresa de espionagem de referência é o exército brasileiro, não é a Abin. E mesmo quando a Abin adquiriu esse material, esse produto, isso se deu quando a agência era subordinada ao GSI, que é uma estrutura sabidamente militarizada. Então, há um problema, eu acho, no processo que está em curso, que os principais adquirentes dessa tecnologia, que são as Forças Armadas e especialmente o Exército Brasileiro, ele não está sendo objeto de análise, não está sendo, não está dando devidas explicações em relação a isto, né? E por outro lado, há uma, esta crise, essa guerra corporativa entre os agentes da Abin e os agentes da PF, ela é muito funcional aos interesses próprios militares, porque os deixa em columes, eles não estão prestando contas disso, né? Então, eu tenho uma hipótese, primeiro, que é importante a imprensa, a sociedade brasileira e, sobretudo, os órgãos de controle interno e externo e o Congresso Nacional, tem um conhecimento sobre a totalidade dos investimentos e gastos do Estado brasileiro com tecnologias desse tipo e contratações de empresas vinculadas à área de inteligência. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, é importante nós sabermos quais os órgãos do governo que adquirem essas tecnologias e para quais finalidades, porque é uma situação muito preocupante, porque observa que os dados que estão sendo coletados de nacionais, de brasileiros, eles não estão sendo armazenados no Brasil, ou não foram armazenados no Brasil, eles estão a ficar armazenados em Israel, no caso esse da First Mind. E, em terceiro lugar, é importante nós averiguarmos, Rebeca e Mauro, o que existe em termos de um sistema de inteligência nacional que está apoiado no que era antigamente o Serviço Nacional de Informações da Ditadura. Eu tenho uma hipótese de que os militares, a partir do golpe da presidente Dilma do governo Temer e do governo Bolsonaro, eles reconfiguraram o que era a antiga comunidade de informações da ditadura, tendo como epicentro o GSI e o instrumentalizaram a ABIN, mas chamam muitíssima atenção que é o Exército e não outras instituições, inclusive de segurança pública, que sejam os principais adquirentes dessa tecnologia. Então é importante a gente saber o que faz o Exército e a aeronáutica com essas tecnologias? Estão espionando e controlando a população brasileira? É isso? Se estão fazendo isso, nós estamos diante de uma situação que ela é de um claro desvio de função das forças armadas, mas pior do que isto, que é de um sistema típico de estados policialescos. E isto é incompatível com a democracia e com qualquer república. Isso é por causa de um escândalo que derrubaria, inclusive, governos em qualquer parte do mundo. Imagina se nos Estados Unidos, sistemas de inteligência espionassem de maneira industrial 30, 40 mil cidadãos estadunidenses e ficassem por isso mesmo, que é mais ou menos o que aconteceu e está acontecendo aqui no Brasil. Interessante isso que você traz, Rebeca, antes de mudar de assunto. É uma interessante sua observação, Miola, porque em que pese o golpe contra Dilma não ter reinstalado a ditadura militar, ele abriu espaço para a reinstalação do que você falou, da comunidade de informações que estavam um tanto desarticuladas, apesar de nunca ter sido efetivamente desarticulada ou extinta. Ela estava ali, mantinha-se meio à sombra, mas ela iniciou uma rearticulação ativa e agressiva a partir do golpe. Sem dúvida. Tem uma estrutura remanescente ainda da ditadura que ela segue intocável e agora entrou em atividade e incorporando, inclusive, a sofisticação tecnológica das novas tecnologias. Os grandes investimentos que fizeram o Itigói no GSI e depois o Augusto Helena foi no sentido de estruturar esses sistemas de espionagem. Observe que existem conexões de militares com o Estado de Israel e com este escândalo. A aquisição principal, ela se deu comandada por generais. O general Itigói no GSI e depois, durante o governo Bolsonaro, era o general Augusto Heleno na ABIN. Durante essas gestões, era Augusto Heleno no GSI, perdão. Durante essas gestões, ocorreram as principais contratações de parte do exército. 90 milhões dos 127 milhões que eu apurei pagos à empresa Cognite. Segundo, o representante dessa empresa no Brasil, no período áureo de expansão dos negócios e contratações do Estado brasileiro, era o filho do general Santos Cruz, o Caio Santos Cruz. Ele foi representante da empresa Cognite de 2016 até maio de 2023. Ele só saiu da empresa depois da revelação dos escândalos. E, finalmente, tem uma, duas outras situações, que é as contratações ocorridas em 2018 supostamente para a intervenção federal da GLO do Rio de Janeiro, se deram sob o comando do general Braga Neto em contratações nebulosas, que estão sendo objeto, inclusive, de revisão de parte do Tribunal de Contas da União. E, finalmente, um general, o general Gerson Menando, que foi indicado pelo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil em Israel, justamente nesse período. De outubro de 2020, ele ficou até janeiro de 2023, quando iniciou o novo governo, então ele foi ejetado da função. Então, veja que há uma conexão, inclusive, por ser apurada, de qual é a relação que tem os militares, e são os militares, nós estamos falando aqui, generais, na alta hierarquia do Exército Brasileiro, a relação que mantém com o Estado de Israel, que é, sabidamente, um Estado produtor de tecnologias de espionagem e que é grande fornecedor de armas e esquemas de espionagem para o mundo inteiro. Perfeito. Rebeca. Ótimo, Miola. Miola, gostaria também de um contexto seu, agora com a volta do Congresso aos trabalhos, diante de todo esse cenário que a gente tenha visto desde o começo do ano. Essa própria questão da espionagem da BIM, a investigação do caso Marielle, o bolsonarismo efervescente nesses primeiros dias do ano, e até esse possível contra-ataque do Congresso ao STF. Que contexto, avaliação você traz nesses primeiros dias de trabalho que devem se iniciar já, agora em primeiro? Olha, eu acho que vai... Bom, esse segundo ano legislativo, da primeira metade do mandato do presidente Lula, eu acho que ele vai colocar em teste esta opção que o presidente fez de conformar um bloco de poder do executivo com a Suprema Corte brasileira, e que tem subsidiariamente a adesão do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Não é uma articulação, não é uma aliança com o Senado, porque inclusive a governabilidade do governo no Senado, ela é duvidosa, não tem uma maioria confiável e constante, é com o seu presidente. E o Lira, do meu ponto de vista, ele está dando os sinais de que mantém uma disposição desse enfrentamento. Inclusive essas posições últimas que ele vem adotando, de uma petulância impressionante, é inaceitável que o presidente de um poder, ele interfira em quem são os dirigentes e as autoridades designadas pelo chefe de outro poder, que é o que ele está fazendo, ele está contestando a autoridade do presidente Lula de designar o seu ministro que faz o enlace com o Congresso Brasileiro. Então eu estou vendo que nós estamos entrando num segundo ano legislativo a quente, vai ser um período de muita turbulência, as sinalizações que fazem o Arthur Lira são sinalizações de guerra e de combate. E tem um aspecto que eu acho que ele fragiliza o governo em relação a essa aliança em busca da governabilidade com a Suprema Corte, porque o judiciário ele é exatamente o ponto organizador da crítica que faz a extrema direita à Suprema Corte. Então isso deixa o governo numa certa vulnerabilidade, né, porque eventuais posicionamentos que a Suprema Corte vem adotar em relação à defesa da constitucionalidade e contra o avanço do legislativo sob matérias do executivo, isto será interpretado pela extrema direita como uma intromissão indevida da Suprema Corte na política e uma usurpação das funções que seriam do legislativo pelo judiciário. Tudo o que a Suprema Corte, o que a extrema direita quer e que alimenta essa retórica da matilha bolsonarista, né, que diz que o STF que perseguiu o Bolsonaro, foi o TSE que impediu a vitória do Bolsonaro, entregou para o Lula a presidência da República em outubro passado e por aí adiante. Então eu acho que nós estamos entrando aqui numa etapa bem difícil, hoje começa o ano legislativo com esse anúncio do Lira de sabotar as votações no Congresso e colocar em votações nas matérias que não interessam ao governo e sim interessam a essa lógica de enfrentamento, né, que ele quer estabelecer. Miola, é interessante isso que você traz, só registrando aqui a Silvana Dânem, nossa amiga aqui, amiga do Miola, minha, Rebeca, da nossa turma aqui, da tradição da luta política, ela mandando um abraço aqui, salve, 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 queridos companheiros, né, saudação a Silvana. Miola, é interessante isso que você traz, porque você, inclusive, foi o primeiro a trazer essa percepção de que, olha, diante das dificuldades no Congresso, o governo Lula está optando por uma governabilidade assentada em boa medida na aliança com o STF. Esta identificação que você fez é uma identificação que o Lira acabou tendo também, a extrema-direita tem, o governo sabe disso, todo mundo sabe disso, né, não é, é um segredo de polichinela, todo mundo sabe disso. Então, qual é a estratégia do Congresso sob comando de Pacheco e Lira para enfraquecer o governo? É reduzir o poder do STF, né, a estratégia de redução do poder do STF é para meter uma cunha na aliança entre o executivo e o judiciário e, com isso, trazer ainda mais o poder para o Congresso, só que não é o Congresso em geral, é o centrão, né, é trazer o poder para o centrão, especificamente, né, o Congresso já é muito poderoso, né, essa estatística aqui é espantosa, né, o Brasil, o Brasil tem 20% dos gastos públicos livres, ou seja, aqueles que não estão diretamente vinculados, né, como, por exemplo, lá o gasto constitucional obrigatório com a educação, 20% dos gastos livres é definida pelas emendas parlamentares no Brasil, vocês estão vendo que vai caindo, né, é disparada, maior, a Estônia é 12%, Eslováquia 5%, Estados Unidos não chega a 2,5%, Portugal, 5%, Coreia do Sul, 0,3%, França, 0,1%, Turquia, 0,0,3%. Ninguém pode acusar a França de não ser uma democracia. Então, essa concentração do poder do Congresso, eles querem ainda mais poder. E aí eu te pergunto, bom, e aí faço, coloco essa questão para você, né, sobre essa identificação e esse movimento no início da, do ano legislativo. É, Mauro, a aliança, esse bloco de poder do executivo com o judiciário, ele tem um caráter defensivo, né, ele não é uma aliança para avançar, ele é uma aliança para se defender, para imunizar o governo do avanço que faz o legislativo sobre atribuições que são do executivo. Então, o primeiro aspecto é isso, né, não é, não é nenhuma garantia de que o governo consiga avançar no sentido da realização do seu programa, do seu programa que foi eleito em 30 de outubro. Então, eu acho que é uma realidade que nós estamos vivendo, que ela vai ser deficiente em relação à sua eficácia. Porque há um, as soluções endógenas por dentro da institucionalidade, que são essas que estão sendo operadas pelo governo, elas têm se revelado insuficientes. Primeiro, o governo, diante de uma constatação de que havia uma hostilidade dentro da Câmara dos Deputados, ela poderia ser respondida da forma clássica que, talvez até antes do golpe da Dilma, pudesse ter alguma eficácia que era no contexto do chamado presidencialismo de coalizão, que acabou isso, não existe mais. Então, o governo, quando percebe isso, começa a entregar ministérios, o Lira vai, progressivamente, ele vai subindo o sarrafo de exigência, ele vai dizer, não basta ministérios, tem que dar emenda, o Lula dá as emendas, o Lira diz, olha, além das emendas dos ministérios, tem que ser os ministérios que eu quero indicar, babá, e assim vai, até que finalmente chegou no final do ano passado, depois de entregar absolutamente tudo o que eles exigiam, eles se dizem independentes. E mais do que independentes, agora eles querem que o Lula substitua o interlocutor executivo perante eles, para fazerem eles a gestão direta desses recursos das emendas parlamentares. Bom, o passo seguinte, se o Lula ceder nesse negócio, vai ser eles exigirem que o Lula entregue, inclusive, a presidência da República para eles, entende? Porque estão escalando, né, esse tipo de vantagem do sistema de extorsão. Então, eu acho, né, que a situação, esta realidade de soluções endógenas ao sistema, elas não mostraram-se eficaz e o governo teria que buscar outras alternativas. Hoje tem uma entrevista publicada da presidente Dilma, da presidente Iglesias, perdão, do Partido dos Trabalhadores, onde ela faz uma referência à necessidade de que a população brasileira pressione o Congresso para que o Executivo volte a controlar essas emendas, esses recursos orçamentários. Que é uma verdadeira idiosincrasia, isto, como tu mostraste aí nos dados, é uma deformidade, né, o legislativo gerir as verbas, né, de programas nacionais. Isso acontece aqui no Brasil e, em segundo lugar, está a história com 12%, mas é uma realidade inexistente em todas as partes do mundo, né, não existe essa situação. Então, a Iglesias faz essa sugestão, a convocação de uma pressão, mas a pressão, ela se dá numa forma organizada, numa estratégia governamental estabelecida, como, por exemplo, uma sujeição do debate sobre o orçamento público à deliberação pública, na forma de orçamento participativo. São esses mecanismos de participação social que têm que ser experimentados, incorporados a esta equação de governabilidade, que é trazer o dispositivo popular para sustentar o governo e contra-arrestar essa força, esse poder, né, que tem o Congresso Brasileiro no avanço sobre atribuições constitucionais do Poder Executivo. Então, mas eu acho que são soluções que não estão sendo encartadas, não estão sendo pensadas e o governo está numa situação que, realisticamente falando, é de uma minoria bem estabelecida no Congresso, nesse contexto de guerra declarada pelo Lira. Eu não tenho dúvida que eles vão derrubar todos os vetos que o presidente Lula vai propor em relação à RDO, inclusive vetos sobre aquela matéria que fala do prazo para a liberação das emendas até 30 de junho deste ano e vai acontecer a continuação uma derrubada desses vetos, da derrubada dos vetos pelo judiciário. O STF vai declarar inconstitucional a posição do legislativo e aí vai se estabelecer um impasse. Aí vai se estabelecer um impasse porque vão acusar o STF de estar defendendo o governo em prejuízo das atribuições legislativas e a crise está instalada. Eu acho que esse é um cenário muito tangível que nós teremos pela frente, de um impasse institucional entre o executivo e o legislativo tendo como centro desse impasse as decisões que o Supremo Tribunal Federal vai tomar e isso é muito ruim no contexto das disputas que nós estamos vivendo no país. A Gleisi é a única liderança do PT, de maior expressão, que compra a briga, que faz o embate com o centrão. A gente não vê ninguém do executivo fazer esse embate, ao contrário, é uma política de contemporização e composição o tempo todo, mas não é só o executivo, vamos dizer assim, teria até uma justificativa, vamos dizer assim, não, nós precisamos deles para aprovar, então ok. Mas se você vai para a liderança do governo no Congresso Nacional, ninguém mais se confronta com o centrão. Nem os líderes do governo, nem os líderes do PT fazem essa confrontação. a Gleisi é a única que o faz. O que todo mundo diz é, não, não vamos brigar porque está na frente ampla, o centrão está na frente ampla. Agora, e essa me parece ser uma questão, esse me parece ser a questão decisiva para este ano, que é assim, o centrão tem uma política de morte e a sopra, ora compõe com o governo, ora compõe com a extrema-direita e com quem ele compõe faz maioria. Há uma ideia dentro do lulismo de que com essa ofensiva do Estado contra a extrema-direita, agora essa coisa da BIM contra o Carlos Bolsonaro, Jair contra o Klan Bolsonaro, que a extrema-direita fique isolada e isso facilitaria uma composição com o centrão. Você acredita que isto deve ocorrer mesmo ou o centrão, independentemente disto, aparente ou deste isolamento da extrema-direita, pode compor com ela para qual governo? Mauro, eu não acredito que a extrema-direita esteja isolada ou em processo de isolamento. Está na ofensiva, continua na ofensiva. Essa entrevista que o Bolsonaro deu recentemente ao veículo português é claramente uma provocação, ele pode ter inclusive um interesse de desafiar o judiciário brasileiro e pagar para ver o que eles farão. Então, eu acho que, em primeiro lugar, que a extrema-direita não está na defensiva, em que pese estarem avançando muitas das investigações sobre os atos antidemocráticos e que o governo do Bolsonaro fez no passado. Mas eu acho que não. E segundo, esse bloco de poder que o Lira controla, ele tem uma solidez muito forte. Ele está ancorado no sistema de orçamento secreto, são 50 bilhões de reais que ele maneja, ele que distribui, ele que direciona a aplicação desses recursos. Há uma aliança de conveniência e essa aliança de conveniência ela tem mostrado que quem tem ganho com isso não é o governo. Não é o governo. Tem sido o Lira e o seu sistema de distorção e de achar que das verbas públicas do orçamento federal. E observa que o governo chegou num ponto tal agora que mesmo que ele constate que depois de entregar ministério, tirar a Ana Moser, tirar a Rita Serrano, tirar a Daniela Ribeiro e entregar tudo isso para o Centrão, apesar disso não ter tido a reciprocidade de apoio deles, o governo não pode voltar atrás. O Lula não pode dizer devolva-me aqui os ministérios, devolva-me a Caixa. E veja só, a Caixa Econômica Federal ela foi loteada com sete vice-presidências e uma das vice-presidências entregue para o partido do Bolsonaro, o PL. se isso diz alguma coisa sobre esta fusão desse bloco de poder que é entre Lira direita e extrema direita, esse caso da Caixa Econômica Federal diz muito. Então o governo está numa situação bem complicada porque ao mesmo tempo que entregou tudo ele não pode pegar de volta. Imagina se o Lula decide demitir o Juscelino, demitir o Sabino, pedir de volta a Caixa Federal. Olha, eu vou pegar de volta, vocês não estão sendo recíprocos na relação. Cai a casa. Então veja que eles avançaram em relação à ocupação de espaços de poder e de nacos do orçamento nacional e é uma situação um pouco irreversível, entendo eu. O governo está numa situação de um impasse que ele não pode pegar de volta mais. E ao mesmo tempo ele não tem mais como entregar. Porque se entrega mais ele vai ter que entregar o próprio governo. É o presidente, tem uma antessala das exigências do Lira que é o Padilha e fora o Padilha é o presidente da República. É isso que ele chega. Então eu não vejo que o bloco do Lira esteja enfraquecido. Eu não vejo que a extrema-direita esteja tão isolada como enfim, alguém possa estar trabalhando. Eu acho que a situação ela é um pouco mais delicada e dificuldade crescente para o governo e neste ano que é um ano inclusive que vai ser de fundamental importância o ano das eleições municipais. Então eu acho vamos ver como é que ficam esses primeiros dias desses enfrentamentos. Já a turma do Deixa Disso que está entrando em campo para oportunizar inclusive encontros e reconciliação. Reconciliação com uma briga que nem houve. Foi apenas uma escolha do Lira de criar dificuldades para obter cada vez mais espaços dentro do poder com essas tensões permanentes que ele cria de chantagem e colocando o governo permanentemente na defensiva. Miola, tem essa pergunta do nosso chat para você da Margarete Gaspar de Almeida. Na pergunta, Miola, quanto à prisão de Bolsonaro resultaria em positividade o presidente Lula ou aumentaria o poder dos bolsonaristas? É difícil, né? Eu não sei como é que vocês avaliam, mas eu acho que é uma situação bem complicada essa do Bolsonaro porque realisticamente falando eu entendo que nesta entrevista que ele concedeu um veículo português ele praticamente assume a autoria de um crime. E está em quando ele se assume como autor intelectual e o autor intelectual inclusive pelo código penal ele tem um agravante em relação ao crime cometido. Então ele faz isso e me parece que é um atrevimento inclusive no contexto que nós estamos em que as apurações do 8 de janeiro e a CPI dos atos antidemocráticos do Congresso estão com foco voltado exatamente para ele e outros elementos que tiveram papel central. Então sob esse ponto de vista ele teria avançado o sinal e teria dado os motivos suficientes pelo menos para ser interpelado para confirmar ou desmentir a sua teoria e uma vez que ele confirme isso tudo ele estará confirmando então que ele foi o grande animador o estimulador o emulador dos atos de 8 de janeiro e portanto tem uma participação ativa e subjetiva nos crimes que estão sendo investigados. O tema todo é que eu acho que é um cálculo também do que que isto qual é o resultante político e social do ponto de vista do conflito que isso pode instalar no país eu acho que tem muito por aí e eu não tenho dúvida nenhuma de que independentemente de acontecer uma prisão do Bolsonaro motivada por essa situação última que ele está protagonizando ou por uma evolução das investigações das apurações que finalmente responsabilizem ele haverá uma situação de instrumentalização dessa prisão como se fosse uma prisão política política e isto toda uma vitimização que eles vão produzir do Bolsonaro e vai ser uma grande bandeira política do próximo período e a gente está vendo como esta lógica que a extrema direita consegue produzir ela tem se mostrado profundamente eficaz é o Trump nos Estados Unidos que opera em frequência muito similar a essa e o Bolsonaro aqui então isto vai seguramente ser instrumentalizado pelo Bolsonaro pelo bolsonarismo como uma expressão desta presença do STF aí de novo o STF e portanto é o sistema que está perseguindo eles foi o sistema que impediu que o Bolsonaro ganhasse a eleição em 30 de outubro está sendo o sistema agora que está perseguindo o Bolsonaro e a sua família e vai ser o sistema que vai colocar o Bolsonaro na cadeia porque o sistema protege Lula para proteger esse esquema que o Millet diria as castas que eles dizem que o comunismo quer implantar no Brasil então eu acho que a prisão do Bolsonaro ela não não altera o ânimos da extrema direita brasileira e pode ser inclusive uma bandeira do seu herói e seu mito preso e organiza o calendário político deles nos próximos três anos situação complexa situação complexa aqui e no planeta a gente acaba de ver ainda não tem os números finais mas uma vitória absurda estrondosa do Bukele em El Salvador de loucura mais de 80% deve fazer 58 das 60 cadeiras da Assembleia Nacional estamos vendo o Trump esse fim de semana a maior diferença em 16 pesquisas desde 2019 a favor dele contra o Biden cenário complexo vão ter muita coisa para analisar e lutar e escrever e ler de você Jefferson Miola imagina fico só pensando a segunda metade do mandato do presidente Lula com o Milley na Argentina e o Trump nos Estados Unidos essa é a moldura dentro da qual o governo vai se desrolar na segunda metade do seu mandato preparemos-nos Obrigado Miola Obrigado a vocês um abraço boa semana tchau tchau